Por que as mulheres fazem tudo por um lábio carnudo? Por que nos submetemos a torturas como preenchimento labial? Porque nós temos que lutar contra as injustiças. Sim! Ou vocês acham justo que Angelina Jolie tenha aquela boca? Por que ela pode ter aquela boca e o resto das mulheres não podem? É injusto. Essa é a nossa luta. Acabar com essas desigualdades. Todas temos direito a ser louras. Então faremos luzes. Todas temos o direito a ter peitos. Então colocaremos silicone. Todas temos direito a ter um cabelão. Então poremos apliques. Todas temos direito a ser altas. Então usaremos saltos palito. Sim! A luta contra as injustiças não é fácil. Perguntem a Mulher Maravilha. Mas temos que continuar lutando, sendo ativistas da própria causa. Lute! Lute pelo que você precisa, mesmo que seja uma futilidade. O fútil é uma conquista feminina. Por que Kate Middleton pode ter um casamento de princesa e nós não? Hã? Já queimamos os sutiãs. Olha que ridículo. Escolhemos os sutiãs mais porcarias para queimar? Lógico, né? Mas queimamos! Já fomos queimadas também em fogueiras acusadas de bruxas. Tem coisa mais ridícula? E a caça às bruxas? Continua, é! Nós ainda temos que lutar contra a má fama. Um homem toma um pileque e ninguém repara. Uma mulher toma um pileque e fica com fama de vagabunda. Outra grande injustiça contra a qual nós lutamos. O direito a fazer cagada. Um homem tem um casinho e todo mundo entende. Hum! Uma mulher tem um casinho e todo mundo esculhamba. Eu bebo minha cervejinha e sei que me olham torto. Por quê? Porque eu sou mulher. Essa é a nossa luta. Já tivemos várias vitórias, gente. Já tivemos várias vitórias. Conseguimos que as gordas fossem chamadas de plus size. Conseguimos que as liquidações fossem chamadas de seile. Conseguimos que iogurtes gregos para as nossas prisões de ventre. Mas ainda é pouco. A luta está apenas começando. Nós não descansaremos enquanto todas as mulheres, todas, não tiverem direito a um hidratante de qualidade. Não recuaremos, jamais não recuaremos, enquanto todas as mulheres não tiverem encontrado a sua cor de batom. E não faremos sentido algum se não quisermos. Chega! Chega! Chega de sermos chamadas de malucas sempre que expressamos nossas opiniões absurdas. Nossa lista de reivindicações não tem a menor lógica, mas é isso que queremos e não desistiremos. Eu nasci em Niterói e eu estou aqui fazendo TV Mulher, sendo que o povo de Niterói me odeia. É, me odeia. Por quê? Porque eu falo que nasci em Niterói como se isso fosse um problema. Agora, eu quero esclarecer, vou aproveitar para esclarecer, que é o seguinte. Para mim, tudo é um problema. Niterói, inclusive. Pior que nasci em Niterói foi nascer em 1970 e eu sobrevivi, gente. Eu sobrevivi. Eis a nossa luta. Sobreviver. Que eu tenho tatuado aqui, ó. Sobreviver. Eu tatuei. Tatuado na minha mão, para não esquecer. E se para sobreviver tivermos que lutar por um lábio carnudo, nós lutaremos.